12 horas e 30 minutos, vocês que estão aí do outro lado estão preparados? Porque tá na hora da nossa ronda policial O jovem de 18 anos foi executado com 10 tiros de escopeta e pistola calibre .40 Foi na zona norte da capital e o crime foi no fim da tarde de ontem A polícia suspeita que a morte tenha ligação com o tráfico de drogas É o que acontece com excepção Foi ali na área do Novo Aleixo O Juscelio Paiba conta os detalhes Juscelio Márcia, o assassinato aconteceu nessa rua movimentada aqui da área do Novo Aleixo Na zona norte de Manaus Foi no final da tarde de ontem Quando o jovem, o Ramon Wilker Araújo Pinheiro Que era conhecido aqui na área como Paraíba Ele estava bem aqui nesse local Quando chegou um carro Honda Civic Prata Com quatro ocupantes Quatro assassinos Os criminosos, eles desceram do veículo E alcançaram a vítima Que ainda tentou fugir para dentro dessa residência aqui Porque segundo informações da polícia Essa porta aqui estava entreaberta A vítima ainda tentou correr Entrou na residência Mas foi alcançada e executada com pelo menos dez tiros de escopeta calibre 12 e também de pistola calibre .40 Aqui no local moradores preferiram o silêncio Mas uma câmera de segurança Posicionada logo ali na frente Em outra residência Em outra residência, segundo informações da polícia Que o crime pode ter sido um acerto de contas Motivada pelo tráfico de drogas Aqui na área do Novo Aleixo Mas até o momento nenhum dos suspeitos Que participou desse assassinato Foi identificado pela polícia Eu volto com você aí no estúdio Obrigada Juscelio Paiva Mas é questão de tempo Tem uma câmera de segurança Obviamente que eles vão traçar ali As últimas conversas Desse jovem que acabou sendo assassinado Covardemente E mais uma vez Mais uma vítima Do tráfico de drogas Depois de denúncias anônimas A Rocam prendeu dois homens E a prendeu um menor Em frente a uma igreja no mutirão Eles foram apreendidos Com eles ainda foram apreendidos Celular, pistola, quantia em dinheiro Um monte de coisas E além de munições também O Valdir Adriano é quem conta os detalhes Para a gente aqui na tela Valdir É isso mesmo, Márcia O trio foi detido Por policiais militares das rondas extensivas Cândido Mariano Aqui no bairro do Novo Aleixo Na zona norte da capital Segundo informações dos militares Os três foram encontrados Com duas pistolas de uso restrito Uma calibre .380 E uma outra de 9mm A polícia chegou até os suspeitos Após denúncias anônimas Pelo WhatsApp da Rocam A dupla, os maiores de idade Foram identificados Na realidade como Ildemar Serrão da Silva De 18 anos E também o Roque de Castro Pinto Júnior De 24 Além deles O menor de 17 anos Foi encaminhado A DHC especializada Em apuração De atos infracionais DAI No bairro do Alvorada E os dois maiores Foram apresentados No sexto distrito Integrado de polícia No bairro da Cidade Nova Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Valdir Adriano Sabe quem é armamento ali Aquelas pistolas Armamento de tráfico de drogas Porque esses jovens aqui Traficantes de organizações criminosas Não tem dinheiro Para pagar essas pistolas Porque um 38 22 Um 38 Custa mais ou menos ali Uns 1.500 2.000 reais Então já que eles vão arrumar dinheiro Para poder comprar Esse armamento Custeado pelo tráfico de drogas Infelizmente 12 horas e 33 minutos Durante a madrugada O corpo de um homem Foi encontrado amarrado Em uma lona Na zona leste Aqui da capital E a polícia Disse que a vítima Foi torturada Torturada Antes de ser assassinada Quem traz detalhes Cicélio Paiva Essa rua aqui É a rua Jambu Ela fica localizada Na área da comunidade João Paulo II No Jorge Teixeira Na zona leste Aqui da capital Durante a noite Segundo os moradores Aqui da área Essa rua Ela é bem escura Por conta da falta De iluminação E foi por conta Dessa escuridão Que os criminosos Aproveitaram Para desovar Um corpo Aqui bem nesse local Durante a madrugada A polícia foi acionada Porque o corpo De um homem De aproximadamente 30 anos Estava amarrado Com esses fios Aqui Nessa lona preta O homem ainda Não foi identificado Mas segundo informações De policiais civis Da delegacia especializada Em homicídios E sequestros A vítima foi torturada Teve o rosto Bastante machucado E foi morta Segundo a polícia Em uma outra área E apenas Jogada Aqui nesse local O homem Segundo a polícia Não foi reconhecido ainda E o corpo Permanece No Instituto Médico Legal Agora os moradores Aqui da área contaram Que chegaram a ver Um carro preto E na saída Os criminosos Os ocupantes Desse veículo Ainda chegaram a efetuar Quatro disparos Aqui na área E fugiram Sem serem Identificados A delegacia especializada Em homicídios E sequestros Investiga o caso Juscelio Paiva Para o agora Obrigada Juscelio Esses disparos aí São feitos Para poder despistar A polícia Para a pessoa achar Que foi morto Que a pessoa foi morta Ali no local Onde ela está sendo Desovada Na realidade Ela foi desovada Mas foi morta Em outro lugar 12 horas e 35 minutos Um homem de 33 anos Morreu Depois de ser atacado A terça dadas O crime aconteceu Em um acampamento religioso No conjunto dos industriários Na zona leste A violência dos golpes Foi tamanha Que o braço da vítima Quase foi decepado Quem traz os detalhes Valdir Adriano Na tela Marcia O local Onde o corpo Da vítima Foi encontrado É de difícil acesso Fica dentro De um acampamento Religioso No conjunto Dos industriários Na zona leste De Manaus Ele estava caído Aqui Nesse trecho Desse córrego Que pertence A área verde Da Universidade Federal Do Amazonas A vítima Foi identificada Como Wallace Souza Batista Tinha 33 anos Segundo informações De policiais militares Da 25ª Companhia Interativa Comunitária Ele foi atingido Por vários golpes De terçado Dois casais Que chegaram em duas motocicletas Até aqui ao campo do areal São suspeitos De cometer o crime O corpo Foi encaminhado Até o Instituto Médico Legal Onde passou por exames De necrópsia Segundo informações De familiares Pode ser que esse crime Vamos lá conferir Lembrando que essa operação Ela é uma operação Que aconteceu em todo o estado Do Amazonas Para trazer aquela sensação De segurança De volta De segurança Para a comunidade Para a sociedade 1237 Fred Rocha Na tela Olha foi tanta gente Mulheres no meio disso tudo A gente vai conversar Com o secretário de segurança Pública do estado E também vice-governador Bosco Saraiva Qual foi o objetivo de vocês Quando vocês decidiram Fazer um pente fino Em todas as zonas Aqui da cidade E que culminou Na prisão De toda essa gente A polícia civil Hoje deu um passeio Fez uma viagem No código de processo Criminal Portanto Aqui como você já citou Crime de toda a natureza Nós saímos com alguns Mandados de busca Pressão e prisão E também Conseguimos Durante essa operação 10 fraglantes Armas foram apreendidas As drogas foram apreendidas O dinheiro escluso Foi apreendido O que resultou Num feito Positivo Da polícia civil Nesta madrugada A secretaria de segurança pública Está prevendo Uma outra operação Nesse sentido Porque a gente sabe Que pode passar Um ou outro ali Que a secretaria Pode não ter conseguido Prender E tem gente ainda Com mandado de prisão Em aberto Rodando pela cidade Nós estamos em operação Permanente Esse é o espírito Veja que todos os delegados Foram envolvidos Nesta operação Mas houve uma preparação Houve uma investigação Com consequente Mandado de busca E apreensão E de prisão E a polícia vive Uma nova fase Que é uma fase Muito boa De motivação Para que a gente Possa coibir Muito A criminalidade Na cidade de Manaus Secretário Muito obrigado Pelas suas informações O pessoal que teve O mandado de prisão Cumprido hoje Esse pessoal já vai Para o centro de detenção Provisória masculino Na BR 174 Agora aquelas prisões Em flagrante Todo esse pessoal Vai passar por uma audiência De custódia Você sabe Na audiência Que o juiz vai decidir Se este preso Vai responder Em liberdade Ou detido Pelo crime Que cometeu Vale ressaltar Que os 30 dipos Aqui da cidade Participaram da operação Jejuades Assim como também O DRCO DENARC Todos os delegados Envolvidos Nesta operação Que tirou de circulação 80 pessoas É muita gente Que estava Nas ruas Aqui da capital Cometendo crimes E que Representavam Um perigo enorme A população Aqui da cidade E que agora Olha só Está todo mundo Aqui sendo apresentado Na operação Jejuades Da Secretaria De Segurança Pública Daqui do estado Que Como disse O secretário de segurança Pretende fazer Mais operações Nesse sentido Para tirar Quem está Com o mandado De prisão Em aberto E circulando Pelas ruas Aqui da capital Fred Rocha Parou agora Obrigada Fred Rocha Tem que fazer isso Porque se a justiça Está mandando prender É a sociedade Toda Que quer ver Aquela pessoa No cárcere Para que ela Pague o que ela Deve para a sociedade Não dá para ela Cometer crime Ficar andando por aí Como se fosse uma pessoa Que não tem nada a dever Né E não pode Cachorro também não Muita calma nessa hora Né Estou calma Estou calma Vou quebrar Vou quebrar esse negócio aqui Vou quebrar de novo Vamos lá de novo Dar telefone para contato E shows de hoje Fim de semana Isso Rapidinho vai lá Hoje em Trinidad Vai no La Finca La Finca Bar e Ressaurante Boteco Boutiquim Alô Acherito Acherito Partindo do mês de abril É disso Vale Todo final de semana Toda sexta-feira Tudo vale Lá no Acherito Bar Bom demais Hoje tem La Finca Bar e Ressaurante E Boteco Boutiquim Tá show E vem aí A comemoração dos 5 anos 5 anos Do Vale Aí volta aqui Para a gente falar Dessa comemoração De novo Bora Marrapaz Telefone para contato Vai ficar o tempo todo Aí na tela Segue as redes sociais Fiquem ligados também Porque nas redes sociais Dão satisfação da agenda E a gente encerra O nosso programa Da Comunidade Com muita música Segunda-feira tem mais Fiquem ligados Só na casa Só nesse saco Só no acordeão Vai lá Prazer Revira os olhos No momento Mas o toso E o balanço Acabou Vai ficando Remaçoso É o balanço Do bandeiro Prazer se derramar Chape, 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 chape Chape, chape, chape Devagar Chape, chape, chape Bem ligeiro É o som do meu parceiro Na canoa balança Chape, 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 chape Chape, chape, chape Devagar Chape, chape, chape Bem ligeiro É o som do meu parceiro Na canoa balança É o gemido da cabocla no panzeiro e o cabocla zerando Vai fazendo chape-chape e o corpo fica molhado com o gostoso balança Revira os olhos do momento mais gostoso e o balanço do caboclo vai ficando remansoso É o balanço do panzeiro fazer-se derramar Chape-chape-chape-chape-chape, chape-chape-chape devagar Chape-chape-chape-menigero é o som do meu panzeiro na canoa balança Chape-chape-chape-chape-chape, chape-chape-chape devagar Chape-chape-chape-menigero é o som do meu panzeiro na canoa Pode me prender e até me deportar pra longe do seu coração Mas nada irá nos separar Sem o teu amor a vida não é nada Não me interessa com o sol perto de você Eu sou muito mais eu e nada não é tão vulgar quanto parece ser você Não me interessa com o sol perto de você